E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Akadosh. Galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, galera, eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA 5 Online, continuando com a nossa série do 0 a 100 milhões. Beleza, galera? Sejam todos bem-vindos ao canal, quem não for inscrito, não esquece de escrever. Lembrando, galera, que eu não trouxe vídeo ontem, porque eu estava um pouco ocupado fazendo umas coisas aqui, porque eu estou mudando, vou mudar as minhas coisas aqui do lugar. Eu acabei também, estava aprendendo um pouco a mexer no Photoshop, então eu acabei, galera, não tanto tempo de fazer vídeo ontem, beleza? Mas hoje a gente vai trazer um vídeozinho para vocês, muito fácil de você fazer e que dá uma graninha muito boa. Beleza, galera? Então, sejam todos bem-vindos, obrigado pela participação do canal e obrigado por participar do nosso canal. Lembrando, quem não for inscrito, quiser escrever, galera, não esquece de escrever. A gente traz vídeo todos os dias aqui para o canal e vídeo que está ensinando a galera a ganhar dinheiro e ter muita grana mesmo. O que vocês vêem aqui em cima, 20 milhões. Estou com 20 milhões, galera. Era para ter mais dinheiro, é que eu não joguei ontem. Joguei praticamente quase nada ontem. Então, eu não farmei dinheiro ontem, mas se eu tivesse jogado, eu tinha bastante dinheiro, beleza? Mas o vídeo de hoje, como eu sempre falo, a gente vai fazer um videozinho mole mole, beleza? Então, apertei options, vou vim GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar. E vou vim, galera, em missões. Como vocês sabem, está dando dinheiro e arrependo todas as missões. Então, vou fazer uma missão aqui que eu já fiz e é muito fácil de fazer, que vai ser editor e ladrão. Pronto, galera, achei. Editor e ladrão, esse serviço é liberado a partir do level 45. Eu estou trazendo esse serviço para vocês, porque eu já trouxe muito conteúdo aqui para vocês. Eu acho que a maioria da galera já está tudo acima do level 40, né? Então, vou trazer esse serviço, é level 45. Lembrando que vai ter muito que vai falar, ah, Gadosh, tem serviço aí que é bem mais que dá mais dinheiro. Tipo, Conexão Los Santos, galera, mas é muito difícil aquele serviço. Eu trago mais um serviço que é mais fácil para a galera fazer. Então, esse aqui, bem fácil. Aqui, galera, lembrando a você, em dificuldade, você deixa difícil. Pode confirmar as definições. E é só apertar para jogar, que não precisa convidar ninguém. Você vai fazer solo, vai ganhar uma grana muito boa. Você vai ver que praticamente você não vai fazer quase nada. Só vai dar pelo menos... Se você quiser, você dá um tiro só no cara. Vou arrumar esse headset aqui. Se você não quiser, você não precisa nem dar um tiro no cara. Mas, basicamente, a gente vai dar um tiro só no cara e já era. Vou entrar aqui na garagem para pegar um carro. Nós vamos dar, basicamente, um tiro só no cara. Se você não tiver carro, você pode ir com o carro de rua. Eu vou fazer com a Snipe, galera. Mas, se você não tiver Snipe também, não precisa você matar o cara. Entendeu? Vou pegar esse carro que a gente ganhou lá no cassino. Com o show de bola. Muito bonito mesmo. Tem vídeo aí no canal ensinando como ganhar. Beleza. Agora, a gente só vai, galera. Praticamente, matar um cara só. Só matar ele já era. Lembrando, como eu sempre lembro a vocês. Ficar no serviço, galera, durante 15 minutos. Para você ganhar o máximo de dinheiro com a missão, vai te pagar. Não, filho. Não quero bater no meu carro, não. Não bate no meu carro, não. Vixe, atropeleu a mulher. Agora, galera. Vou bater de novo. Agora que eu vou... Arrumar o meu setup em outro local. Eu vou trazer bastante vídeo para vocês, cara. Agora vai ter muita coisa no canal. Muita coisa mesmo. Então, cara. Se você não é inscrito, aproveita logo para se inscrever. Porque vai ter muito vídeo aqui no canal, galera. Olha lá. Elimina o editor. Esse aqui é bem simples, galera. É só você vir atrás dele. Para que ele parar, você mata ele. Se não, você pode... Dar um pé lá nele que ele vai fugir. E vai bater lá na frente. Ficar igual um louco batendo numa parede lá e tu mata ele. Mas o segredo aqui é esperar ele parar no farol. E assim que ele parar no farol, a gente mata ele. É bem mais fácil. Vou seguir ele aqui, ó. Está no carro vermelho. Naquele carro vermelho e tal. Não alerta ele. É só você vir devagar, de boa. Faz de conta que você é um NPC. Que aí ele vai parar no farol. Não é que ele parar no farol, não mata ele, ó. Vai parar no farol. Você desce aqui. Pega o snipe. Fazendo que não quer nada. E mira na cabeça do safado, ó. Ó, já era. Muito fácil, né? Agora eu demorei a mirar porque eu não queria errar de jeito nenhum. E também eu não sou muito bom de snipe. Então aqui é só a gente pegar a maleta. Despistar a polícia. Despistar a polícia. E até a casa do madrazo. É bem simples. Eu já vou indo lá para o sentido da casa do madrazo. Porque aí a gente já fica lá perto da casa do madrazo, né? Já despistar a polícia. A polícia indo para lá. Fica mais fácil, né, galera? Vamos logo para o sentido da casa do madrazo. Não quero bater, não. Porque aí a gente já Despistar a polícia indo para lá. Para não ter dor de cabeça, hein? Aí você vai pensar Mas, Gadocha, você sabe Você não marcou no mapa. O quê? Não precisa marcar no mapa, não, cara. Pega o polícia aqui na frente, ó. Jogar por aqui, por a rua de trás. A nota a polícia aqui na frente. Despistei, já era. Agora é só ir até a casa do madrazo, galera. Chegando lá, a gente vai ter que dar um tempinho Para esperar completar os 15 minutos. Senão, você não ganha o dinheiro que eu vou ganhar, entendeu? Então você tem que fazer igual eu estou fazendo É para você ganhar o dinheiro que eu vou ganhar. Mas isso aqui é moleza, cara. Se eu tivesse de MK2, era rapidinho Mas eu não estou dizendo MK2 Vou subir direto, vai. De carro mesmo Que é moleza Cortar caminho, né? Vou dar aquela volta todinha Será que eu vou ter que vir aqui pertinho? Bom, galera. Chegou aqui em frente Enfrenta a casa do madrazo Você para aqui, ó Separa aqui Desce do carro E espera mais uns 5 minutos Que é para você ganhar o máximo de dinheiro Igual eu estou mostrando para vocês Então é bom você esperar mais uns 5 minutos aqui Aí depois você entrega o carro Vou esperar uns 5 minutinhos aqui E assim que passar 5 minutos Eu volto com vocês E a gente entrega E ver quanto de dinheiro que a gente vai ganhar Beleza? Já volto Bom, galera Voltei e agora a gente vai lá Entregar as provas para o madrazo Beleza? Vamos entregar as provas aqui para o madrazo E vamos ver quanto que a gente vai ganhar Você vira que já está até escurecendo Demorei aqui exatamente uns 5 minutos Vou completar uns 15 minutinhos no serviço E agora a gente vai entregar as provas para o madrazo E vamos ver quanto que a gente vai ganhar Faço isso galera Que vocês vão ver que ó Vai ser ó Sucesso Eu sei o que é que tu está falando rapaz Beleza Fissão concluída 37.260 galera Muito fácil mesmo Fácil até demais Se você não fazer esse serviço aqui Até quinta-feira Hoje é Terça Tem amanhã Tem hoje e a noite Ainda tem amanhã para você fazer Beleza? Então Ficando por aqui Um abraço Até o próximo Não esquece de escrever Tem vídeo todos os dias aqui no canal Beleza galera? Então Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto